...estrado no fim de semana na BR-116, dessa vez próximo ao acesso à região de Soledade, que fica no distrito de Dom Corrêa, zona rural de Manhoaçu. Um motociclista morreu depois de uma batida entre um carro e a motocicleta do rapaz. Como é que sobra? Segundo as informações, cinco pessoas estavam dentro do automóvel, sendo duas crianças. Olha lá como é que ficou o motocicleta. Dois ocupantes do veículo foram socorridos. O motociclista morreu no local e as informações dão conta de que ele era morador na região de Dom Corrêa. Equipes da Eco Rio Minas, que é a concessionária que administra a rodovia, e também uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, além da perícia da Polícia Civil, foram acionadas, como a gente vê na imagem ali, para fazer os trabalhos protocolares, que é questão de registrar a ocorrência, porque depois isso vai repercutir nas questões de seguro DPVAT, e outros seguros mais, e outras coisas mais, vai servir de estatística para a própria empresa concessionária detectar os pontos de colapso da rodovia para poder intervir, seja com sinalização. Essas 116 eu vou te contar um negócio. Está pavimentado, deu uma mexidinha aí, então esse trecho aí de Dom Corrêa eu conheço bem. E esse trecho aí também, Soledade, olha lá, trecho das pedras lá na manéia. Isso é terrível isso aí para matar 116, nossa de Deus. Alguém me corrigiu, falou, não é a rodovia que mata não, Nicoméde, são os carros. Mas os carros estão na rodovia, a rodovia mal sinalizada, a rodovia com problemas, mas ela gera tudo isso, né? Não foi.